Olá gente de Ituga, maneira, não vai estar... Olha lá, desculpa a lei, isso é estúpido, fazem português, porquê que não fazem português? Olá, malta em Portugal, tudo bem? Não, deixa de ser uma zarra a fazer. Olá portugueses, estamos aqui em Cabo Verde, Ilha do Sal, onde dentro de muito pouco tempo... É pá, só você vem barrer para aqui, meu! É para que isso está a passar, ou seja, mas agora está a passar... Eles iam fazer um filme, e felizmente, correu mal. Estreia dia 9 de Agosto Sal na Seque